Salve, salve, apaixonados por fotografia! Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Franco Amargo e hoje quero mostrar para vocês o apanhado das últimas notícias que estão rolando no mundo da fotografia. Mas antes de justificar para vocês, porque não tem saído vídeo ultimamente, até bem escasso os vídeos, normalmente eu publico mais vídeos durante a semana, mas acontece que eu tenho uma missão importante, que é terminar o meu livro. Então eu estou terminando a seleção das imagens para depois passar a fazer a diagramação desse livro. Eu acredito que no início de abril, ou final de abril, eu já possa lançar o livro e logicamente eu conto com você para prestigiar na compra de um livro e de ajudar a gente nessa empreitada de poder mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz. Muito bem, então vamos às notícias de hoje, que tem bastante notícia aí que eu escolhi para vocês aí, para que vocês fiquem bem por dentro de tudo que está rolando. Vamos lá! Bom pessoal, então vamos começar com as notícias aqui. Vamos falar da Canon em primeiro lugar. A Canon promete aí muitas novidades de câmeras e lentes para essa temporada ainda. Nós temos aí a possibilidade da R5 e a R6, que nós já divulgamos, além da TI-8, que deve lançar também junto com essas duas câmeras. Possivelmente no mês de junho, tá certo? Vamos para outra notícia aqui. Interessante que a DJI, que comprou a Hasselblad, promete que vai lançar uma câmera nova. Parece uma Hasselblad. Logicamente que como é a dona da Hasselblad, ela vai lançar com o nome DJI uma câmera já desenvolvida com sensor, enfim, com lentes baseados na Hasselblad. Essa possibilidade deve acontecer no segundo semestre ou no início de 2020. Ainda notícia da DJI. A DJI atrasou aí o lançamento do seu novo drone Matrix 300, do Mavic 3 e do Air 2. Não se sabe ainda ao certo quando serão lançados. Notícia da Nikon dá conta aqui de que duas lentes serão lançadas agora nos próximos meses. Uma 20mm f1.8 e uma 24-200, tá? Seria uma lente versátil aí para fotografia de turismo, para quem não quer carregar muita lente aí. As duas lentes são feitas para mirrorless. A Sigma tinha anunciado uma nova câmera com um sensor Foveon. Esse sensor é um sensor que prometia ser superior a tudo que existe hoje no mercado a nível de qualidade, tá? Porque é uma tecnologia completamente diferente aí de captura de imagem. Mas, segundo as informações, a Sigma adiou esse projeto indefinidamente. Por que será? Certamente porque as vendas caíram muito, né? O mercado está recessivo e eles não vão investir mais tecnologia, mais tempo aí em algo novo para poder aí entrar no mercado que não tem possibilidade de ter sucesso, tá certo? Porque, falando de Sony, havia uma especulação de que a Sony lançaria no mês de janeiro que passou a sua câmera A7S III. Essa câmera fez muito sucesso na versão 1 e 2, é destinada para videógrafos, para quem trabalha com vídeo, tá? Mas ela está atrasada. Os diretores da Sony prometem uma câmera espetacular. Mas, exatamente por causa disso, ainda existe muita coisa para ser melhorada na câmera antes do lançamento dela. Vamos aguardar. Olha aí, pessoal, a Fujib já vai lançar no dia 25 ou 26 agora desse mês a sua nova câmera X-T4. Recentemente ela lançou a X-T3, mas já tem uma nova câmera saindo do forno aí, tá? E deve acontecer no dia 25 ou 26 de fevereiro. O que vem nessa câmera? Algumas novidades como 6K de gravação de vídeo a 60 frames por segundo. Uma nova bateria prometendo durar muito mais, já que a X-T3 tinha uma duração, a bateria, muito pequena, tá certo? O visor da câmera traseiro, né, o LCD, vem totalmente articulado, o que é bom para o pessoal que trabalha com vídeo. Ela vem estabilizada, enfim. Mais novidades nós vamos contar assim que ela seja lançada, tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos separado para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Deixe o comentário, se tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta aí. Deixe o likezinho do Fran. Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.